Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma receita de um pãozinho de micro-ondas sem farinha de trigo? Aqui eu tenho dois ovos, gente o meu ovo é ovo caipira, mas pode ser qualquer ovo, tá? Eu tô usando o caipira que eu tenho aqui em casa. Aqui eu tenho uma colher de sopa de azeite, pode ser óleo também, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de sal, não é muito sal, tá, gente? Coloquei pouquinho, tá? Ó, menos de meia colher de café. Vou bater isso aqui, ó. Ó, deu uma batida nos ovos com sal. Vamos colocar aveia, tá? É um pãozinho de micro-ondas sem farinha de trigo. Ó, uma, duas, são três colheres cheias de aveia em flocos finos. Eu tô usando aveia em flocos finos, tá, gente? Ó, mistura bem. Vou colocar alho frito, pode ser o temperinho que vocês quiser a gosto. Eu vou colocar alho frito, porque é o alho que eu gosto de, do gostinho de alho, tá? Ó, e uma colher de chá, que é essa colher aqui, ó, de café. Uma colher de café de fermento pra bolo. Misturou tudo? Aqui, essa forminha aqui, eu untei com um pouquinho de azeite, tá? Deixa eu pegar a colher que é mais fácil, pra raspar tudo, né? Ó, vou colocar aqui a minha forminha. A minha forminha é de vidro, mas pode ser a forminha de plástico também, que vai ao micro-ondas, tá bom? Experimenta o sal. O sal é a gosto, eu coloquei pouquinho. Agora eu vou levar por um minuto e meio no micro-ondas e mostro pra vocês, tá bom? Gente, um minuto e meio no micro-ondas, aí tá quente. Nosso pãozinho ficou assim, ó. Vou virar pra vocês ver, tá? Tá quente. Olha como que ficou o nosso pãozinho. Ficou assim, tá? Gente, se vocês quiserem um pãozinho, meu pãozinho não ficou gordinho, por quê? Porque a minha forminha, ela não é pequenininha, ela é meia grandinha, tá? Ó, tem mais ou menos um pau. Vocês podem fazer uma forminha menor, se vocês quiserem um pãozinho mais alto. Aí tá quente, hein? Aí eu vou cortar pra vocês verem como que fica, a textura que ele fica. Gente, olha, fica a textura de pãozinho mesmo, ó. Ó, tá vendo? Olha que pãozinho rapidinho, sem farinha de trigo, tá vendo? Olha isso, ó. Deixa eu experimentar. Gente, ficou uma delícia. Nossa, eu não sabia que ficava tão bom. Olha, ficou uma delícia, tá vendo? Ó. Que delícia. Aquele gostinho de alho que eu coloquei. Hum, tudo de bom. Bom, então, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha rápida de micro-ondas. Nosso pãozinho de micro-ondas, simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigada. Não se esqueça, gente, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe um comentário. Se você gostou do meu pãozinho de aveia no micro-ondas, simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigada. Não esqueça, deixe um comentário, compartilhe e deixe um joinha. Não esqueça, gente, e deixe um comentário, e aí e aí e aí Obrigado.